Foi feita uma perícia complementar no Parque de Diversões em Imbé, no litoral. Mesmo que o trabalho tenha sido realizado no dia do acidente, ainda faltavam alguns requisitos repassados pela Polícia Civil. Agora, para concluir o inquérito, é preciso aguardar o resultado desses últimos laudos para que as responsabilidades sejam apuradas. Com a visita dele hoje na Montanha-Russa, ele pôde confirmar a sua linha de raciocínio e que vai ser a conclusão do laudo pericial. Ele pôde hoje ter convicção que realmente o carrinho, quando estava subindo, ele acabou levantando, descarrilando, dando uma volta no ar, dando uma ou duas voltas no ar e caindo. E por sorte mesmo, por absoluto milagre, todos não morreram, porque dois foram arremessados para fora do carrinho e dois permaneceram. Como o carrinho caiu de pé, e se o carrinho tivesse caído, ele tivesse tombado para baixo, com certeza as quatro vítimas fatais teríamos. O inquérito também deverá ter recomendações aos órgãos competentes, como uma legislação específica para que ocorra uma efetiva fiscalização em parques de diversões. O proprietário não tem manual de instituições desse brinquedo. Então não há, por exemplo, sequer um cuidado em relação ao peso dos ocupantes daquele carrinho. E o laudo pericial com certeza trará que a má distribuição do peso foi uma das causas do acidente. Era noite do dia 8 de fevereiro. O parque de diversões em Imbé estava movimentado. Até que um dos vagões da montanha russa saiu do trilho e despencou até o chão. Quatro pessoas ficaram feridas. Um casal e uma criança de 9 anos tiveram alta em seguida do acidente. Mas uma mulher de 25 anos continua internada no Hospital Divina Providência, aqui em Porto Alegre. Ela chegou a receber alta antes do carnaval. Ficou três dias em casa, mas teve que retornar porque sentia fortes dores. Eu pensei que eu estava bem porque eu estava à base de morfina. Então eu fui para casa como se eu tivesse recebido alta, né? Recebi alta para ir para casa. E aí na primeira noite eu já comecei a sentir muita dor. Eu não aguentei mais de dor. Então meu marido me trouxe aqui para o Divina de novo. Uma semana após o acidente, a Justiça bloqueou os brinquedos do Parque de Diversões. Isso porque os proprietários estariam desmontando e retirando os equipamentos do local, o que poderia atrapalhar o processo. O bloqueio dos equipamentos também servirá para garantir o pagamento de eventual multa penal e reparação dos danos. O local permanece interditado. Os investigados podem responder por lesão corporal culposa. Até hoje a gente sente dor. A gente está sempre medicado, tomando antibióticos. Meu rosto ainda não voltou ao normal. Ele está todo inchado. Aqui eu sinto que vai ver um buraco que eu não tinha antes. O meu esposo também reclama muito de dor na perna direita dele, que ele já sofreu uma cirurgia ali. Então bateu bem na placa onde já tinha cirurgia. Então imagina a dor que ele está. E a minha irmãzinha, que é a Mariana, ela vai fazer os implantes nos dentinhos dela. Ela quebrou, né? Sete horas...